Será que você é um procrastinador? Aquela pessoa que vive deixando coisas importantes ou nem tão importantes assim pra depois? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar 4 motivos pelos quais você pode estar fazendo isso. Olá, tatos e tatas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Thais Escapim, eu sou farmacêutica e especialista em florais de bar. E o tema do nosso vídeo de hoje é procrastinação. Já falamos sobre esse tema algumas vezes aqui no canal. Vou deixar aqui algumas sugestões pra vocês assistirem depois. Depois você fica comigo até o final desse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Você vai entender quais são os possíveis motivos que você está aí criando a procrastinação na sua vida e não seguindo em frente e realizar as coisas que você tem tanto vontade. Então, eu vou aqui trazer um caso pra vocês pensarem. É um caso muito comum de dúvida. É uma dúvida, é um problema que eu recebo constantemente aqui no canal. Que é assim, a pessoa sabe que ela precisa estudar, ela quer passar num concurso. E esse concurso vai trazer estabilidade pra essa pessoa. Mas, mesmo sabendo que ela precisa sentar, que ela precisa estudar, às vezes ela precisa estudar muitas horas, por que será que essa pessoa inventa mil e uma desculpas? Bah, eu vou assistir um pouquinho mais da série, vou dormir até um pouquinho mais tarde. Ah, vou ligar pra minha amiga que ela tá com problema com o namorado. Então, você vai colocando outras coisas na frente que às vezes nem são tão importantes assim em primeiro lugar. Por que será que você faz isso? Você já parou pra pensar? O primeiro motivo de você estar fazendo isso com você é que você talvez esteja sobrecarregado emocionalmente. O que isso significa, Thais? Significa que às vezes você trabalha, estuda, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, não sei como é a sua rotina. Mas muitas pessoas, elas se sentem sobrecarregadas emocionalmente até por conta de uma cobrança interna de precisar muito, muito, muito passar no tal do concurso, que foi o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. Então, nesse caso, a pessoa tá cansada. E por que ela tá cansada? É como se ela tentasse poupar um pouco de energia, porque ela sabe que se ela estudar, se ela sentar lá pra estudar, mesmo que estudar vai levar ela pra um futuro melhor, ela não consegue, porque é melhor... Ai, deixa eu descansar mais um pouquinho, eu tô tão cansada. Deixa eu assistir um pouquinho mais da série, eu tô tão cansada. Então, você vai pro que é mais fácil, porque estudar vai te gastar um pouco mais de energia. O segundo possível motivo é uma questão de autossabotagem, que a gente também já falou aqui um pouquinho. Às vezes você acha que você não tem capacidade suficiente, que você não é bom o suficiente, que você acha que se você tentar, você pode falhar, e a possibilidade de falhar pra você é uma questão muito irritante, é uma coisa que você não consegue lidar, talvez com a frustração de não passar no tal do concurso, digamos aqui, seguindo o nosso exemplo de hoje. Então, pode ter uma questão de alto valor, de não merecimento, alguma crença limitante que você tenha, e que você precise de ajuda pra poder lidar com essas questões que você tem internamente dentro de você. A dica número 3, veja se é isso. Tente ilustrar aí, anotar num papel, quais são os seus valores internos. Por que que isso é importante? Porque eu percebo que muitas pessoas, elas querem ter prosperidade na vida, elas querem ser felizes na vida, querem alcançar, por exemplo, a estabilidade de um concurso, que é o exemplo de hoje, mas essa pessoa, como a gente já falou, coloca outras coisas em primeiro lugar. Às vezes ela coloca a família em primeiro lugar, às vezes ela coloca os amigos em primeiro lugar. Por quê? Por mais que o concurso vai trazer estabilidade pra essa pessoa, internamente o valor dela é, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da família. Pra ela passar mais tempo com a família, é mais importante do que ela sentar e estudar. Mesmo que o concurso seja uma coisa muito boa pra ela lá na frente. Então, porque o valor dela é a família, e se ela sentar pra estudar, ela vai ter que ficar lá horas e horas pra estudar. pra estar pronta pro concurso, ela não consegue sair do lugar. Porque o valor dela é a família, os amigos, enfim, pode ser qualquer outra coisa. Avalie aí com você o que é que você vai estar perdendo se você sentar pra estudar. Quem que vai estar deixando de ter a sua atenção, ou pra quem que você não vai estar dando atenção, e que pra você é muito importante. E antes da gente falar da quarta dica, eu quero aqui pedir pra você já deixar um joinha, se inscrever no canal, lembrando de acionar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E a quarta dica de hoje é, Talvez você precise amadurecer um pouco mais. Às vezes a pessoa sofre com muitas dúvidas e incertezas. E isso gera uma certa ansiedade e angústia na pessoa. Por quê? Às vezes ela procrastina, porque tem tantas opções na vida, tantas opções de cursos, às vezes, quem está prestando vestibular, algum caminho profissional que você esteja passando, que você pesa tanto os prós e os contras, fica tanto no mental, perde noite de sono, porque não consegue parar de pensar qual vai ser a melhor solução, e também tem uma dificuldade de abrir mão de algum caminho. Sempre que a gente tem diversos caminhos, diversas possibilidades, todos parecem muito bons, ou parecem muito ruins, e a gente não quer errar. Então, dúvidas e incertezas é um problema na vida da pessoa, e também gera procrastinação, porque ela fala, Ai, eu não sei o que eu faço, o que eu faço, o que eu escolho, pergunte para um monte de gente, e nunca sai do lugar, e isso vai gerar uma incerteza, uma angústia, desculpa, uma angústia, uma ansiedade, essa pessoa vai ficar prostrada, vai ficar estagnada, e não vai conseguir seguir adiante, e fazer aquilo que é, de fato, importante para a vida dela. Conta aqui para mim, nos comentários, qual dos quatro motivos, você acha que você está, precisando mais de ajuda aí. Isso tudo que eu trouxe para vocês, é muito importante, para vocês tomarem consciência, aqui no canal, a gente fala de floral, fala de teta healing, e fala também, de auto percepção, e autoconhecimento, então hoje é um vídeo, que eu trouxe para vocês, mas, pensarem, refletirem a respeito, se você passa, pelo problema da procrastinação, mas saiba, que aqui no canal, tem várias dicas de florais, se você também, precisar da minha ajuda, como terapeuta floral, ou teta healer, você já sabe, você me encontra, aqui no site, tá com vida, você consegue agendar, o seu horário, e eu posso te ajudar, a sair desse problema, te dar uma luz aí, no fim do túnel, certo pessoal, vocês gostaram, deste vídeo, desse conteúdo, conta aqui para mim, bom, eu fico por aqui, lembra de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, e nos vemos aqui, semana que vem, um beijo, e tchau, 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 tchau,